Vamos ao top mais gambiarras encontradas aqui na MDD. Rola esse vídeo! Olha só que tá tudo bonitinho e certinho. Já desse jeito... Oxi! Oh, fui eu mesmo que fiz isso, ó! Ó! Que desisto, rapaz! Caso de pernas, que perdoe! É mil e uma utilidade, tem jeito! Agora, olha o que esse cidadão aprontou. Eita, eita, gambiarras! Agora, esse outro... Oxi! Que que é isso? Olha a gambiarras! Ahahahahahah! 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 Ahahahah! 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 Problema pra segurar o capô aberto? Tem a solução! Aqui é a armadeira do cabo de vassoura, que o motorista acabou pegando a mulher. Ahahahah! 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 Problema muito ouvido! Ahahahah! Mais uma ideia! E o motorista, eu acho que esteja um pouco na ajuda da mulher, hein? Eita, que bacana, hein? Esses motoristas são demais! Você tá cobrindo sua maçaneta? Use Nurepox! Você tá cobrindo na... E o Nurepox! Um Nurepox! Um Nurepox! Um Nurepox! Um Nurepox! Um Nurepox! Um Nurepox! Você é o bichonheiro, Nurepox! Esse é o meu Nurepox! É o que importa! Esse é o povo brasileiro! Olha as top gambiarra, e olha que essa pode acabar ajudando muita gente! Você gostou? Deixa um like! E te encontro nos próximos vídeos, tchau tchau!